Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Um avião que transportava a delegação da Chapecoense, time de futebol de Santa Catarina, caiu nesta madrugada a caminho de Medellín, na Colômbia. O governo brasileiro acompanha as investigações. Vamos saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, o acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira, pelo horário local aqui de Brasília. Segundo as autoridades colombianas, deixou mais de 70 mortos e ao menos 5 sobreviventes, de acordo com as informações de momento. A tragédia com o avião que transportava a delegação da Chapecoense, a equipe de futebol chapecoense, lá de Santa Catarina, de Chapecó, transportava, portanto, atletas, a comissão técnica, diretoria, convidados, também jornalistas, membros da imprensa e, claro, a tripulação. O avião seguia para Medellín, como você falou, na Colômbia, onde a Chapecoense iria disputar a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana. Era também a primeira decisão internacional da Chapecoense em toda a sua história e a partida que estava marcada para esta quarta-feira foi suspensa pela Confederação Sul-Americana de Futebol. O presidente Michel Temer decretou luto oficial no país por três dias por conta do acidente, inclusive a bandeira do Brasil, aqui no Palácio do Planalto, foi hasteada a meio mastro, agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer também se manifestou em uma rede social e ainda por meio de uma nota oficial, expressando a sua solidariedade, abre aspas, nessa hora triste em que a tragédia se abate sobre a vida de dezenas de brasileiros, de dezenas de famílias de brasileiros, fecha aspas. O presidente Michel Temer diz que o governo vai dar toda a assistência e vai fazer todo o possível para aliviar a dor dos familiares e dos amigos do esporte e do jornalismo nacional. A aeronáutica, inclusive a aeronáutica brasileira, foi acionada pelo presidente Michel Temer e vai disponibilizar aeronaves para dar apoio às famílias das vítimas, transportar familiares e envolvidos até a Colômbia e também para fazer o traslado das vítimas e dos corpos até o Brasil, até Chapecó. Inclusive, em um evento que aconteceu hoje pela manhã aqui em Brasília, no Tribunal de Contas da União, e que teve a participação do presidente Michel Temer, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas e em seu discurso. O presidente Michel Temer lamentou mais uma vez a tragédia, classificou um episódio de tristíssimo e disse que o governo brasileiro tomou todas as providências, está tomando todas as providências para garantir o apoio às famílias e às vítimas. Vamos ouvi-lo. Eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que acompanhavam esta equipe de futebol lá de Chapecó. Para nós, logo pela madrugada, logo de manhã, foi um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do governo federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que se enlutaram nesse momento. A aeronáutica colocou à disposição aviões para levar familiares. Evidentemente, é preciso também desembarassar os corpos no que entrou em ação o Itamaraty. Bom, o Ministério das Relações Exteriores informou que está acompanhando toda essa situação junto à Embaixada do Brasil na Colômbia e também junto às autoridades colombianas e reforçou que vai prestar toda a assistência, consular as vítimas e também aos sobreviventes. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, também divulgou uma nota em que lamenta o ocorrido, lamenta a tragédia. Ele ressaltou que o Ministério e o governo brasileiro estão tomando todas as medidas para garantir o apoio às vítimas e disse que a campanha da equipe da Chapecoense na competição sul-americana é motivo de orgulho para todos os brasileiros. Já a Agência Nacional de Aviação Civil também informou por meio de nota que a empresa Lâmia, que era responsável pela aeronave, teve autorização negada para um voo fretado que partiria do Brasil com destino à Colômbia, transportando, portanto, a delegação da Chapecoense. A negativa foi com base no Código Brasileiro de Aeronáutica e também na Convenção de Chicago, segundo a ANAC, já que o acordo de serviços aéreos com a Bolívia, país onde a empresa tinha operações, não previa esse tipo de operação. E com isso, a equipe da Chapecoense seguiu, portanto, em um outro voo para a Bolívia, de onde embarcou nessa aeronave da empresa Lâmia. Bom, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, também divulgou uma nota oficial lamentando a tragédia, manifestando solidariedade, informou que está em contato com as autoridades locais em busca de mais informações antes de adotar medidas, outras medidas com relação ao futebol brasileiro. Outras entidades do esporte e do futebol, entidades internacionais, também lamentaram a tragédia, como a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, e ainda a Comembol, Confederação Sul-Americana de Futebol, além de diversas equipes e atletas ao redor do mundo. Viu, Leandro? Volto com você. João Pedro, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E o IBGE divulgou hoje que, entre agosto e outubro deste ano, o desemprego ficou em 11,8%. A taxa é maior que a registrada no trimestre anterior. Entre maio e julho de 2016, o desemprego tinha atingido 11,6% da população brasileira. E hoje, ainda no evento no TCU, o presidente Temer disse que o governo tem adotado medidas para combater a crise econômica e gerar empregos. Nós estamos atravessando um país, um momento de grande recessão, que se iniciou há tempos atrás. Estamos combatendo essa recessão, por isso que certas medidas, elas são fundamentais para o país e para a governança. A construção civil é uma das maneiras de gerar emprego no país, uma das maneiras mais rápidas até e mais eficientes. Até porque este é outro mote do nosso governo. A base principal, central, a preocupação motriz, a força impulsionadora do nosso governo é o combate ao desemprego. Porque o desemprego, volto a dizer, é uma das coisas mais indignas. A nossa Constituição, eu disse ontem até para um grupo de empresários, não há nada mais indigno do que a pessoa desempregada. E um dos fundamentos da Constituição, está abrante no artigo 1º da Constituição, é a dignidade humana. Este é um dos fundamentos da Constituição brasileira. E a primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores domésticos deve ser paga até amanhã. O empregador terá que informar o valor pago na página do E-Social na internet. O recibo do 13º vai ser emitido separadamente, além do recibo do salário do mês de novembro. A Receita Federal lembra que o pagamento dos tributos deve ser feito até 7 de dezembro. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.